Assim, na natação, o que a gente muito tem é frustração, porque a natação de piscina, né, as competições, é muito duro. Você treina por muito tempo e, vamos lá, uma prova de 50, uma prova de 200, ou você melhora muito pouco, ou você piora ou você nem melhora. Então, é uma questão, assim, não é sorte, a gente tem que treinar, né, mas às vezes você saiu errado do bloco, errou o toque, coisas mínimas, mínimas, que, assim, fazem a diferença, às vezes a gente erra, né. Então, eu agradeço muito meus pais, principalmente minha mãe, porque eu acho que fez muita diferença o modo de eu ver o esporte, né, a gente tinha na natação marcas, que eram tempos que a gente tinha que fazer para classificar para uma competição nacional, coisas do tipo. Aí, quando eu estava naquela fase, assim, que comecei a ir para essas competições mais importantes, a minha mãe falava, olha, você vai tentar fazer a marca, você vai tentar classificar para a competição, mas, se você não conseguir fazer aquela marca, Deus o livre você sair daquela piscina chorando, batendo, triste, eu não quero ver você com a cara para baixo, você deu o seu melhor, não deu, pronto, vamos tentar de novo. Mas, assim, ela sempre foi muito clara nesse, eu não quero ver você chorando quando sair da piscina. E eu nunca, já teve competição que eu me afoguei, errei a virada, me afoguei, mas nunca saí chorando. Michel, deixa eu te perguntar até uma coisa, cara, falando sobre competitividade, a minha filha, a Juju, ela tem 9 anos, e diferente porque lá em casa, não sei se quando eles assistirem isso aqui, de repente, eu vou ter que estar pagando um psicólogo mais lá na frente. Mas, a Juju é o seguinte, a Juju com 7 anos começou a ginástica artística, com 8 ela foi para o primeiro campeonato, ganhou medalha de participação, 8 anos. Ela vira para mim e fala assim, pai, o que eu faço para ganhar medalha? Eu quero subir ali no pódio, eu quero ser a primeira e eu quero ganhar pelo meu mérito. Aí eu falei, filho, olha só, é isso que você falou, você quer que eu fale como pai ou como treinador? Não como treinador, então senta aqui. Falei, filho, é o seguinte, você tem que treinar, mas você tem que comer bem, você tem que dormir no horário, você tem que descansar, o sono, que as pessoas sempre relegam, o sono faz parte do treino dormir bem. E aí ela fez, eu liguei para o André Pellegrini, que é o nutricionista esportivo meu, e fez uma dieta específica para ela. E ela começa assim, cara, ela começou, ela comeu, tomou café do jeito que ele mandou. Eu, pai, sempre mandei, ela nunca tomou, mas ele mandou e ela faz. Almoço, dorme depois do almoço, porque no final do dia ela vai para o treino e treina duas horas competitivo. Beleza. Chega, na última competição que ela foi, ela ganhou três medalhas de ouro. Solo, trave e no salto. E ao mesmo tempo, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, quando eu vi ela lá subindo as três vezes naquela alegria, todo mundo estava feliz, eu estava feliz, não deixo estar feliz, só que nós, como pai, falamos assim, como esportistas, falamos assim, nem sempre você vai estar em cima. Vai ter o dia que você vai fazer tudo isso e você não vai conseguir chegar. Mas não é o momento de lidar com a frustração dela. Como é que eu vou num momento mais feliz, eu boto ela para baixo. Mas eu acho que o background de dizer assim, depois, é falar assim, calma. Calma que a vida também não vai ser só louros. É, uma das coisas que eu procuro fazer muito é uma matriz básica com os meus filhos, que é de perdas e ganhos. E aí, mas antes eu faço a pergunta, Miguel, para você ter sido campeão no judô, o que você acha que você fez? Eu treinei assim, treinei assado, quantas vezes na semana? Comeu, comeu besteira, teve aniversário de alguém esses meses aí, aí eu faço ele pontuar e faço escrever. Então, porque isso tem um rendimento muito maior para quem escreve, né? E, da mesma forma, uma época que ele foi em segundo lugar, perdeu a final. Cara, o que foi que aconteceu? Então, fazendo pontuar. Nessa hora, ele mesmo vai ter, eu pelo menos faço ele pensar, mas naquilo que ele tem que fazer e naquilo que ele pode deixar de fazer e deixar de perder o pódio. Então, perdas e ganhos, cara, o que você vai perder treinando mais? Porque hoje o maior problema que eu vejo é a quantidade de distrações. Então, eu falo para o meu filho, meu filho, você só não vai ser campeão ou um pódio, alguma coisa, se você deixar ser levado pelas distrações. Hoje, quem é menos distraído é campeão. Sua filha é extremamente focada. Então, se você valorizar de cada vez mais esse foco dela e dando atenção básica em alguns comportamentos, ela vai ser uma multicampeã. Olha só, pessoal, que fique gravado aqui nos anais do Jeff Podcast, que a minha filha só não está aqui, que a mãe proibiu, porque é horário de aula. Olha aí. Ela falou, ela não vai, você grava outro dia, porque você não vai levar ela. Camilinha, outra coisa que a gente vai falar sobre o ganho do esporte. Para você vir na natação, você ganhar suas competições, para você vir para o triatlon, ganhar competição, ir para o Mundial. Beleza. Tem uma coisa que é importante, que é o foco. Mas quando a gente leva o foco para o esporte, você consegue transferir, você imagina que você transfere isso também para a sua vida pessoal, trabalho? Com certeza. Disciplina, respeito, foco. Tem muitos valores que o esporte, de fato, me deu, e encaixa também minha família. Mas a gente aprende muito com o esporte. E uma coisa que eu acho legal, eu aprendi muito com o esporte. E hoje em dia, como professora, eu tento passar isso para os meus alunos, porque eu me sinto egoísta se eu, de repente, ver um comportamento errado e eu não corrigir, e eu não for lá e me fizer de boa professora, e ficar passando a mão, não. Falo, eu tenho que fazer isso, porque foi isso que fizeram comigo, e foi isso que fez com que eu, hoje em dia, seja a pessoa que eu sou, tenha os valores que eu tenho e tudo mais. Então, eu acho que isso é muito importante, a questão de personalidade, comportamento. O esporte, assim, ele molda a pessoa.